Primeiro, a ser merecedor desse nosso auxílio? Porque nós que somos imperfeitos, nós imperfeitos, por acaso nós gostamos de ajudar alguém que não mereça? A gente não gosta. Com toda a nossa imperfeição, a gente percebe que tem hora que a gente precisa deixar que a pessoa caminhe sozinha, enxergue por si própria que ela está errada. Assim que nós fazemos isso com os filhos, ele quer alguma coisa? Não, você não merece. Nesse Natal não tem bicicleta, você não está merecendo uma bicicleta ainda. Então, você vai ficar com essa meia aqui por enquanto, com a meia, uma blusinha, um tênis, você gosta de futebol, uma bola, mas a bicicleta é quando você merecer. Quem sabe o ano que vem, se tiver sua nota azul, se passar de ano, se comportar melhor. A gente faz isso. Por que o plano espiritual deixaria de fazer isso conosco? Se o grande objetivo deles, assim como nós, com os nossos filhos, é a melhora deles, o desenvolvimento moral deles, intelectual, físico, mental, eles também querem a mesma coisa para nós. Então, o processo não é diferente. Não é diferente. Aí nós vamos trabalhar um item do capítulo 25, que é o item 5. Nós vamos trabalhar, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco conselhos, cinco dicas que eles dão para nós, no item 5 do capítulo 25. Que tem esse título, né? O capítulo tem um título de ajuda de ti mesmo, que o céu te ajudará. No item 5, nos dizem, olha o que que nos dizem, nós vamos trabalhar cinco itens aqui, que eu separei ali para a gente, tá? Lá diz assim, pedi a luz que vos clarei o caminho e ela vos será dada. Porque lembramos que a passagem do evangelho, que foi buscada para esse capítulo, foi essa, buscar e acharei. Batei e abrisse-vos-á. É isso? Ou seja, quem encontra acha, quem procura acha. É isso que é a ideia. Então, estão nos dando um conselho. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Então, a gente está nos pedindo, nos incitando. Pede a luz para clarear seu caminho, que ela vai ser dada a você. Mas quando não é dado, a gente às vezes questiona e fica até chateado, triste. Então, quando eu lembrar desse item, isso é o que eles estão nos aconselhando. Nós vamos tentar adaptar aqui, associar aqui, dentro desse item, o ajuda-te. O merecimento dentro desses itens aqui. Nós vamos tentar associar aqui o merecimento. Então, quando diz para a gente pedir essa luz, para que clareie o nosso caminho, que vai no Cedá, nós perguntamos, e nós? Agora entra a nossa parte. Porque, por enquanto, aqui, o conselho aqui é só entre nós pedindo lá. Mas nós sabemos que eles esperam algo de nós também. Então, e a minha parte com relação a isso? E nós? Nós, por acaso, nós somos luz no caminho de alguém? Eu faço luz no caminho de alguém? Eu já me propus a fazer isso? Eu preciso pensar nisso. Então, nós anotamos esses comentários nossos aqui, né? Iluminamos a mente daqueles irmãos em conhecimento que são mais necessitados do que nós? Nós fazemos isso? Então, eu preciso pensar nisso. Para quando eu pedir, lembrar que eu preciso também ter o merecimento de receber. E esse merecimento inclui que se eu estou pedindo, quando a gente dá esses conselhos aqui nesse comentário, destrinchando esses pedaços aqui, lembrando que nesse merecimento significa o quê? O que significa isso para nós? Que quando a gente pergunta, e nós somos luz no caminho de alguém? Abrilhantamos a mente de alguém? Que não tem conhecimento e nós transmitimos essa luz a eles? Porque aí eu começo a criar em torno de mim um campo vibracional e espiritual favorável ao auxílio. Isso é que é o interessante. Eu preciso criar ao meu redor e criar na minha própria vida um campo favorável à ajuda que vem do alto. Porque muitas vezes ela vem e a gente nem percebe, porque a nossa vibração é outra. A nossa vibração é outra. Então, por isso que é o título, né? Então, eu não estou me ajudando. Eles querem me ajudar, mas a mensagem não consegue chegar até mim? Porque a minha cabeça está voltada para outras coisas. Eu peço, mas eu volto depois para outras coisas. Né? Quando a gente... É interessante quando a gente... Como é que isso era no passado, né? Mas a gente diz passado, bem passado. Bem passado. Bem passado. Quando a gente vê aqueles filmes de época, né? Eu sempre gostei muito de ver esses filmes de época, né? Há poucos dias passou aí... Ulisses, né? Passou... Troia, né? Aquela guerra de Troia. O Gladiador, aquela... Muito bem assistindo essas épocas, assim. E é curioso, o pessoal se prepara para a guerra, né? Que Deus esteja conosco. Você vai matar quantos ali? Né? E nós pedindo a ajuda de Deus. Quer dizer, você está pedindo, né? Mas você está criando campo para receber? Claro que não. Você está com uma espada, um escudo e uma lança na mão. E vai dizimar uma comunidade inteira. E ou vai morrer logo em seguida. Então, a gente não cria. Isso é só figurativo. Dá para a gente poder entender que, às vezes, nós pedimos. Mas, assim que a gente pede, faz oração, mas já vai para o trabalho, já pensando que hoje o fulano não me escapa. Né? Hoje eu vou xingar. Se me olhar torto, hoje eu vou xingar. Então, eu quebro, né? Eu não estou me ajudando. Eu quebro todo o padrão vibratório que seria favorável ao que o meu amigo sritoral está soprando aqui no meu ouvido. Eu fecho as portas para isso. Tá? Eu fecho as portas para isso. É como o médium que fecha as portas à comunicação do plano espiritual. Né? Quando ele fala assim, não, eu não quero saber de mediunidade, não, eu não quero trabalhar com isso mais. E não pisa na casa espírita mais, vai fazer e vai cuidar de lá. Ele fecha a porta da mediunidade. Né? Ele está fechando as portas da mediunidade. Tá? Mas ele, às vezes, não sabe que ele está abrindo outras portas, né? Porque não tem só espírito trabalhador, né? Da causa do Cristo. Tem espírito para tudo quanto é canto, em todos os lugares que a gente vai. Ele sintoniza com outros agora. Ele fecha uma porta, mas ele abre outra porta. Com certeza. Então, nós temos que pensar nisso. Eu quero luz para iluminar meu caminho? Quero, mas eu também preciso iluminar o caminho de alguns irmãos que cruzam meu caminho ou que convivem comigo. E que, muitas vezes, precisam de mim e eu não estou percebendo. Então, vamos ficar atentos a isso para a gente poder ter o merecimento, né? Desse pedido. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Por favor. Aí diz assim, está tendo a oração do Pai Nosso, mas colocaram aqui, olha, pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Essa oração, segundo Emmanuel, é a oração que nós fomos atendidos instantaneamente. Tá? Toda vez que eu pedi forças para resistir a uma tentação, porque naquele momento eu estou fraco, que nós fomos atendidos na hora. Ou seja, o amigo espiritual cola conosco na hora. Ele está aqui do nosso lado para esse pedido. Mas, né? Nós vamos ter sempre um mas aqui, né? Mas, o que nós colocamos como comentário, né? E nós? Ainda cultivamos o mal dentro de nós? Eu quero pedir um forço para resistir ao mal, mas, às vezes, eu tenho... Às vezes, é o mal que está para me acontecer ali fora, mas é que dentro eu ainda cultivo algumas coisas que eu não deveria mais. Tá? Eu ainda desejo algumas coisas ruins para algumas pessoas que me feriram ou que me traíram, que forem gratos comigo. Eu ainda desejo, intimamente, mas ainda desejo. E quando fico sabendo que aconteceu alguma coisa, a gente fala assim, ó, que pena, mas lá dentro, assim, tão uma felicidade danada. Tipo assim, ainda bem, né? Bem feito, né? Aquela nossa famosa frase, né? Bem feito. Então, se eu ainda cultivo isso, eu preciso ficar mais atento, porque, senão, não adianta eu pedir para que eu tenha forço para resistir às tentações, às maldades que tem lá fora. Né? Porque o que tem lá fora só vai ser uma tentação para mim se isso residir aqui dentro, se houver sintonia com o que eu sou e com o que eu tenho dentro de mim. Antigamente, eu achava que a tentação era aquele negócio de fora lá que você vê, né? E fica tentado aquilo. Mas não quer dizer que aquilo esteja excluído, mas nós percebemos o quê? Que aquilo lá só vai mexer comigo se ele achar ressonância aqui dentro. Concorda comigo? Só vai ser assim. Aquela pessoa que não bebe, você pode sentar ela aqui na mesa aqui e abrir a quantidade de bebida alcoólica que você quiser que não faça a menor diferença para ela. Menor diferença. Não muda em nada, porque não tem ressonância nela. Aquilo não é tentação para ela, porque não tem ressonância dentro dela com aquilo. Então, eu preciso ficar atento a isso para quando eu fazer esse pedido. Na própria oração do Pai Nosso tem isso, né? Tem esse pedido na oração do Pai Nosso. para a gente livrar de todo o mal. Mas e eu? Eu me livro de todo o mal? Eu olho bem onde que eu frequento? Eu sou bem atencioso com as coisas que eu falo? Né? Com o tipo de assunto que eu estou sempre conversando? Eu tenho que ficar atento a isso. Eu tenho que ficar atento a mim. É a mim. Não é o que está lá fora. É aqui dentro. Aqui dentro. Tem uma frase espírita que eu gosto demais. Se eu não me engano, também é do Sinal Verde. Eu não sei se eu posso confundir. Se não é do Sinal Verde, é de Joana de Anjos. Mas eu acho que é quase certeza que é do Sinal Verde. O que eu passo é para os meus alunos. Eles adoram. Eles não sabem que a frase é espírita, não. Mas eu passo para eles lá. Aqui diz assim, não há nenhum mal a temer, a não ser aquele que ainda resida dentro de nós. Eu só tenho que ter medo daquilo que ainda sou capaz de fazer. Aí fora, não tem que ter medo de nada, não. Aí nós entendemos como espírito essa frase. Porque o que eu for capaz de fazer vai definir muito a minha próxima vinda. Já falamos disso aqui antes. É definir muito. Olha a nossa volta de agora. O que nós estamos passando agora foi o que a gente fez na vida anterior. se a nossa trajetória está complicada, com certeza lá atrás o que nós fizemos foi grave. Se está mais tranquilo, talvez já tenhamos aí expurgado um pouquinho numa vida anterior e agora está um pouco melhor. Mas já passamos um momento ruim e não queremos passar novamente. Então, essa situação. Aí coloquei mais aqui assim para a gente. Olha, ainda fazemos mal às pessoas? Eu espero que não. que como espírita a gente não faça mais mal a ninguém. Às vezes tem umas discussões, umas briguinhas, umas divergências de opinião, alguma coisa assim. Mas, fazer o mal, às vezes tentamos ajudar, acabamos atrapalhando, que às vezes a gente resolve tomar uma decisão e de repente a gente acha que está certo e acaba que dá, como diz no popular, às vezes o tiro sai pela culatra. mas nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós estamos suscetíveis a isso. O interessante é perceber que estava errado, agora eu vou consertar. Enquanto é tempo. Assim como foi aconselhado em Mateus, lá no capítulo 5, versículo 25. Reconcilia com teu adversário enquanto estás lado a lado com ele. Então, vamos pensar nisso daí. Colocamos aqui, ainda desejamos o mal, aquele que nos feria, já falamos. estou combatendo verdadeiramente o mal que ainda reside dentro de mim. Aí essa grande questão do conhecimento mesmo. Eu estou realmente lutando contra o que tem me atrapalhado ou estou mais ou menos? Isso, gente, não é para a gente falar para ninguém, isso é uma reflexão íntima, sua, minha, pessoal e intransferível. Eu tenho que ser sincero. tá? Eu sempre que eu pude aconselhei, sempre fazendo os estudos, né? Porque é uma prática minha, então, sempre aconselhei e depois eu me aconselhei para alguns irmãos que começaram a fazer e que foi até bacana. Bata um papo com o espelho. Bate um papo com o espelho, seja sincero, seja verdadeiro. Não, mas olha no seu próprio olho e fala é, meu amigo, você está numa moleza danada, hein? Você está numa moleza feia, não deixa eles virem te dar uma lição, não, para você poder ir para frente, não, que depois você não dá conta, né? Depois que é para o Fabíola todo dia, até o dia que está fechado. Para poder, a gente tem que fazer, a gente tem que bater esses papos com a gente de vez em quando, tá? Para a gente poder começar a trabalhar essa sinceridade conosco mesmo, começar a admitir que está errado, começar a admitir que precisa fazer mais, porque senão, como é que eu peço ajuda? Eles querem que a gente nos ajude dessa forma, ajuda você, mudando, a gente quer te ajudar, mas você também não quer mudar, né? Eu quero te ajudar, mas você não quer receber ajuda, porque você não muda. Então, esse ajude de ti mesmo, é, vamos, é um trabalho? Eu tenho que fazer um trabalho externo? Tem, né? A gente faz um trabalho social, não fazemos? Um trabalho social aí, ó, a casa tem um trabalho social muito bacana, mas o que nos está interessando aqui agora é o meu trabalho interno. Trabalho interno, eu preciso trabalhar aqui dentro, aqui tem muito mais trabalho do que aqui, e o trabalho aqui é muito mais, né? Aí, agredindo um pouco o português, tá? Para o que é bem intenso, muito mais intenso do que aqui, muito mais difícil do que esse daqui. Esse trabalho aí fora, a gente sai, dou alguma coisa, compra uma ali, ajuda ali, tranquilo, mas esse daqui dá uma dor de cabeça enorme. O trabalho externo é o maior criado do trabalho externo. Ele tem um apoio, ele é um apoio. Né? Porque com ele eu vou entrar em contato com outros irmãos, eu começo a trabalhar um pouco de humildade, de simplicidade, né? Começo a parar de reclamar, porque a gente vê irmãos com uma situação assim, tão difícil que a gente fica até com vergonha de reclamar. Ele tem essa finalidade, tá? Senão, não precisaria do trabalho de fora. Né? Não é isso, Marcos? Para quem não sabe por que do trabalho de fora, é para que a gente entre em contato com outros companheiros e aprenda com eles. Né? Quando a gente vai ver essas campanhas que a casa faz aqui, né? A que eu faço com o Lançando Isabel, que sou muito ajudado por vocês aqui. Quando você volta de uma campanha daquela, você chega em casa, você fica até com vergonha de reclamar de alguma coisa. Tem que ter vergonha. Né? Quando você vai numa casa e vê uma latinha daquela de leite ninho com metade daquela latinha com um pouquinho de arroz ou com um pouquinho de fubá. Aí nos remédio quando a gente era adolescente, né? Não, mãe, mas só tem isso para comer. Não era assim que a gente falava? Tinha lá arroz, feijão, porque a gente era muito chato, não gostava muito de algumas coisas, né? Arroz, feijão, tinha angu, tinha almeirão, que amarga, né? Ah, não, mas só tem isso para comer. A gente era... Está perdoado que a gente era adolescente, era novo. Não é? Mas agora, quando você vem de uma campanha dessa, você chega em casa... Aliás, já começa daí, né? Você chega em casa, você tem uma casa, né? Uma casa ali, bonitinha, ali, que não entra chuva, que não entra água, que... Então, já é uma grande coisa. Então, isso é para nos acordar para isso. Para nos acordar. Então, o trabalho, acaba que nós, nesse trabalho social, acaba que eu sou... Acaba que nós acabamos sendo o grande ganhador. O grande ganhador. a gente ganha muito mais do que quem está lá recebendo. Então, isso é um trabalho para nós mesmos. No item 5, tem mais uma frase que diz, olha, pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como anjos de Tobias, vos guiarão. Veja bem, pedi assistência dos bons espíritos que eles virão nos acompanhar. Mas aí, para a gente poder entender isso melhor, eu fui lá no Pensamento e Vida, o capítulo 8, intitulado assim, Associação. É um livro extremamente importante, interessante, e é um capítulo muito bacana. Mas eu peguei um pedaço que diz assim, para a gente poder entender essa questão, que os anjos virão... Os anjos não, os bons espíritos virão nos acompanhar. Os anjos ficam para depois, para daqui algumas encarnações para frente aí. eles vão nos acompanhar. O que está dizendo para a gente lá no capítulo da Associação? Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Sintonia e afinidade. Lembra desse tema? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal. Cuidado com o pensamento. fortificando para o bem ou para o mal. Segundo a direção que escolhemos. Estejamos assim procurando incessantemente o bem. Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz. E olha que interessante o final do capítulo. os cultivadores da luz resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Quando a gente era, quando éramos mais novos, 11, 12, 13, 14 anos, quando a gente ia sair, ia dar um passeio, aquela coisa assim, pela rua fora com os colegas, aquela coisa toda, qual que era a frase que a nossa mãe e o nosso pai mais falavam com a gente? Cuidado com as companhias. Era isso que a gente escute, eu escutei isso até enjoar. Cuidado com as companhias. Acho que todos nós já escutamos aqui ou do pai ou da mãe ou de quem nos criou. Eu escutei muito dos tios, da avó, da avó. Cuidado com as companhias, cuidado com as companhias. Agora, como adultos e nós, como espíritas, vamos pegar essa frase e colocar nela numa dimensão bem. grande. Uma dimensão assim, né, muito além daqueles que conseguem perceber isso. Que agora nós temos que ter mais cuidado ainda com as companhias que nós escolhemos mentalmente pela nossa maneira de pensar e aquelas companhias que a gente não consegue enxergá-las, mas que estão conosco. Então, se eu quero pedir assistência dos bons espíritos que eles virão nos acompanhar, eu tenho que estar sintonizado com eles. Porque nós já sabemos pelo outro espírito que a hora que eu decido, a hora que eu tomo a decisão de cometer um erro, sendo espírito ou não espírita, não importa. A gente aqui encarnado, se eu tomo a decisão de fazer alguma coisa que nós chamamos de tentação, uma tradução boa para tentação, tá, gente? Para quem tiver essas dúvidas, uma tradução boa para tentação, que eu consegui assimilar isso para mim para ficar bem nítido, é aquilo que eu quero muito fazer, mas eu não deveria. Mas eu quero. Isso é a tentação. Tá? Você não quer, você não deveria fazer, sabe que não deveria, mas não aguenta. Mas vai fazer assim mesmo. Tá? Esse é um problema. Então, segundo as outras espíritas, quando eu tomo essa decisão, segundo Emmanuel nos diz, o nosso amigo espiritual, infelizmente, ele não pode atuar no nosso livre-arbítrio. Então, ele dá um passo para trás. Tá? Ele recua. Porque ele não pode interferir no meu livre-arbítrio. Ou seja, quando eu tomo essa decisão, eu estou fechando as portas para a influência dele. Estou abrindo as portas para outras influências. As que vão me incentivar a fazer aquilo que eu quero fazer. Está errado, mas eu quero. É um problema meu. Mas é um problema meu que eu vou ter que solucionar depois. Que a lei de causa e efeito é para todos nós e é no universo inteiro. Então, se eu quero que esses bons espíritos venham, então, que eu dê a eles campo para que eles andem comigo. Aí, nós temos campo, está aqui. Trabalho, fora e dentro. mudança. As famosas palestras em que todo ano tem que ter esse tema em toda casa espírita, reforma íntima. É a famosa reforma íntima. Várias vezes. Várias vezes. Não, tem que ter sempre. Tem que ter sempre. O Jurandir, e o nosso companheiro Wilson, Wilson da Luz, pela internet, ele faz uma colocação aqui dizendo que o silêncio é um trabalho interno. certamente, ele está se referindo àquele silêncio de não revidar, paciência, trabalhar o lado interno. Com certeza. O Wilson me fez lembrar aí, se eu quero trabalhar a paciência, o meu primeiro passo é trabalhar o silêncio. A virtude da paciência não é isso de fácil, não. Eu entendi que o primeiro passo que eu tenho que dar é tentar trabalhar em mim o silêncio. O silêncio que eu faço, não é o silêncio interno de meditação, não, tá? Estou falando que o silêncio fica calado mesmo. Aqui ele fica calado, porque tem hora que a nossa língua, assim, né? A gente passa até mal querendo falar. E se não fala, ainda vai embora passando mal. Porque eu devia ter falado, não devia nada. Se não falou, ainda bem que não falou. Então, o primeiro passo, isso é uma opinião pessoal, tá, gente? Assim, para não comprometer a doutrina espírita. Que eu acho, quando eu quero trabalhar a paciência, é começar a trabalhar o silêncio. Aprender a ficar calado. Que não é uma tarefa fácil, né? Nós sabemos muito bem disso. Não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa. É um trabalho que eu preciso fazer. E aí, com o tempo, né, Marcos? Vocês estão somando nisso, né? Naquele silêncio, mais calmo. No início, vai ser um silêncio muito mutuado, tá? Vai ser um silêncio barulhento. Barulhento. Dá para perceber isso? No começo, é um silêncio barulhento. Porque eu vou ficar calado, mas aqui dentro, a coisa vai ficar tão agitada que o coração até acelera. Nós sabemos disso. Mas isso é no começo. Tá? Com o tempo, com o tempo, isso vai passando. E vai ficando um silêncio mais harmonioso. Que vai nos trazer mais paz, mais tranquilidade. Eu lembro quando eu tratava de dentes na BEPREM, lá na prefeitura, lá em Belo Zona, Augusto de Lima, lá com Paracatu, tinha uma frasezinha, assim, na parede, que era muito interessante. Dizia assim, né? O exercício da fala é tão importante quanto a prática do silêncio. Eu nunca esqueci dessa frase. Eu nem espírito ainda era direito. Nunca me esqueci dela. E dizia isso. O exercício da fala é tão importante quanto a prática do silêncio. Ou é o contrário, tá? A prática da fala é tão importante quanto o exercício do silêncio. Tem que começar a exercitar, porque no começo ele é tumultuado. A língua, a boca fecha, mas aqui dentro, nossa, a gente vai, né? E vai, vai daqui a jeito. Mas depois passa. Depois passa. Toninho, faz favor. O silêncio sem omissão. Lógico, lógico. Sem omitir. Porque às vezes nós estamos achando que o silêncio, né, Toninho, vou calar pra tudo. Não, pra tudo, não. Pra tudo, não. Nós podemos dar nossa opinião quando a gente tiver alguma coisa errada. Agora, como espírito, como cristão, como estudantes do evangelho, da doutrina, estamos tentando melhorar. Nós também temos que saber da opinião sem machucar, sem ferir, sem agredir. sem fazer nada disso. Temos que dar essa opinião com caridade. Mas não podemos realmente ficar... A pessoa entende, às vezes, né, Toninho, que vai ficar mudo pra tudo. Não, não posso falar que eu sou espírita. Não, não posso falar que eu sou cristão. Então, você é o que? Então, afinal de contas. Nós temos que dar nossa opinião. E de preferência, embasado até no próprio Cristo, um conhecimento espírita que vai ficar muito melhor, mais fácil, mais suave, mais tranquilo. mas também quando eu tiver essa oportunidade, né, gente? Eu não vou lá dentro da minha família, lá, você está dentro da sua família, agora amanhã, Réveillon, sua família, 90 anos, família evangélica. Aí surge um assunto, você vai querer fazer pregação de Kardec lá dentro, nós vamos te botar pra fora da festa. Tem que ter bom senso. Se te der abertura, você introduz o conhecimento espírita lá. Principalmente quando te pergunta. se não der, a gente pelo menos introduz o conhecimento do Cristo. Porque aí é geral, já que é do Cristo, eu tenho que estudar e ter o evangelho também na minha cabeça. Né? Na minha cabeça, porque isso é muito curioso. Eu passei por uma experiência dessa na escola e eu quis fazer uma coisa e ainda bem que eu não fiz. Né? A gente estava conversando lá e uma professora que até uma professora, ela tem uma professora até bem brava, né? Gosta muito de brigar e brava. E ela comentou, eu sei que a ação que a gente estava comentando lá e ela de repente virou e falou assim, vigiai, orai. Eu falei, só que progresse citando Jesus aqui. aí eu falei assim, eu falei assim, é, não, e... E Marcos ainda acrescentou, né? Olhar e vigiar e orar. Ah, mas teve um outro lá que deu um pulo dessa altura. Por que não tem esse olhar aí na Bíblia? Não, aquela coisa... O que que eu faço agora, né? Eu falei, não, por que não tem esse olhar aí? E ficou aqui o negócio assim, eu peguei, deixei pra lá, né? Deixei, fui, busquei na memória, assim, passou, né? Vou discutir um negócio de Bíblia aqui agora, né? Passou na... Deixei lá, acabou a brincadeira deles lá, passou, puxei na memória, aí peguei um pedacinho de papel, anotei, disse assim, ó, Marcos 13, 33. Eu tava... Aí cheguei pra ela depois, né? Era pessoa, gente boa, ia pegar muito carona comigo, e ela mora lá em Caeté, até... Aqui, aqui, ó. Dá uma olhada lá na sua Bíblia depois, dá uma olhada lá. que tá aqui, ó, tá no Marcos 13, 33. Ele acrescentou isso lá, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso, né? A gente pode falar, mas aí eu também sou obrigado a respeitar o próximo lá. Então, nesse item que nós lemos aqui, vamos lembrar dessa questão do nosso pensamento, o tipo de vida que eu levo, porque aí eu vou definir os meus amigos espirituais, que eles dizem ali, né? Resolvendo com segurança o nosso problema de companhia, pra mim saber quem anda me circulando. Tá? Os espíritos que andam me circulando. Depende de quem eu sou, do que que eu faço, do que que eu penso, do que que eu falo. Depende de tudo isso. Aliás, depende de tudo, né? Pelo jeito, depende de tudo. Porque aí eu vou saber que eu tô com umas companhias melhores comigo. Senão, não tem como esse pedido ser atendido. E diz aqui, pedir bons conselhos e eles não vos serão recusados. É. Aí eu coloquei assim, olha, seguimos os conselhos dados pelo Cristo no Sermão da Montanha? Porque lá só tem conselho, né? Sermão da Montanha é só conselho pra nós. Nós seguimos aqueles conselhos? Não é mesmo? Ao menos tentamos segui-los. É uma tentativa que nós estamos fazendo, né? É uma tentativa. buscamos conselhos com irmãos que nos falam realmente a verdade? Às vezes a gente quer o conselho de alguém conversar com alguém, mas fala assim, ah, não, esse fulano aqui eu não vou não, porque já sabe que ele não vai perdoar, né? Aí a gente pega e pula fora. Porque muitas vezes eu até me fiz lembrar aqui, e nós sabemos disso, né? Uma frase que eu nunca concordei, mas que é muito famosa, né? Que dizia assim, se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Essa frase é tão antiga e tão famosa, né? E é uma mais pura mentira que tem. Porque todo conselho, a própria palavra diz é conselho, né? Se é um conselho, todo conselho é bom. Bem intencionado, bem do bom coração, o conselho é bom. o problema é você, eu, todos nós colocarmos aquele conselho em prática. Esse é que é o problema. O conselho é bom, né? Mas às vezes eu quero que o Márcio me dê um conselho, mas eu quero assim, que o conselho, seja assim, o conselho que eu quero escutar, né? E não que você tem para mim falar como a verdade que você está enxergando. é isso, você tem que fazer isso. Só que isso eu não quero fazer. Eu vou buscar conselho com alguém que vai falar aquilo que vai ser conivente com o que eu estou com vontade de fazer. Então o conselho é bom. Só que a gente não coloca na prática, porque muitas vezes, na maioria das vezes, os conselhos, os bons conselhos, eles vão de encontro aos meus interesses egoísticos, vaidosos e orgulhosos. Ele bate muito no orgulho. Quase todas, quase sempre, os conselhos vão de encontro a esse nosso lado. E aí eu não gosto. O evangelho está cheio de conselho. A gente atende? Aí é conselho do Cristo. Alguém vai questionar os conselhos de Jesus? Né? Está lá, a gente segue? Lá fala sobre a maledicência, fala sobre o perdão, né? Fala sobre a gente não fazer promessa, aquela coisa toda. E a gente escuta? Eu tenho que saber se eu escuto. Tá? Não é para a gente ficar criticando, nem martirizando, nem crucificando ninguém. É para eu, eu, euzinho aqui, né? Vamos dizer assim, pensar se eu, pelo menos, tento colocar aquilo em prática. Eu falo pelo menos tempo, porque eu gosto muito da citação de Kardec, principalmente da segunda parte, quando ele nos cita lá no capítulo 17, não é isso? no item 4, e no segundo espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas a melhor parte, no meu ponto de vista, é, e pelo esforço, ainda não é a vitória, pelo esforço de vencer as nossas más inclinações. Então, eu faço esforço para poder seguir o sermão da montanha, que é o conselho do Cristo para nós, que é a nossa cartilha de evolução, porque se eu não faço pelo menos esforço, esse ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, vai ficar para depois. Porque nós temos que lembrar que existe uma equipe espiritual responsável pela nossa reencarnação, que estão nos observando, que Paulo de Tarso falou isso lá atrás, quando ele nos diz que há uma nuvem de testemunha que nos acompanham. Agora, essa nuvem depende de mim. Mas sei que uma dessas nuvens é a equipe que me trouxe de volta. Estão me observando. não para julgar, mas para me recebê-la de volta. Receber de volta e, não sei se vai ser dessa forma, mas talvez a mesma equipe replanejar a nova volta. Então, nós precisamos fazer isso, esse trabalho para nós. Precisamos fazer um trabalho conosco se eu quero o auxílio deles. Então, vamos lembrar disso, eu preciso me ajudar. preciso me ajudar. Então, como foi dito ali para a gente, vou me ajudar como? Procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo. Eu tenho percebido, já falei isso muito com a Briana e falo sem o menor peso de consciência, que a gente vê que o Espírito não está gostando de ler a obra espírita, muito menos de estudá-la. E o Cristo pediu que a gente fizesse isso no Evangelho do Espiritismo lá no capítulo 6, no item 4 ou 5. Espírita, amai-vos e instrui-vos. E nós não estamos fazendo isso, essa instrução, nós temos muito para aprender, muito, mas é muito mesmo. Então, temos que fazer isso, né? Então, vamos procurar incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Então, começa a colocar isso na prática. Se eu quero o auxílio deles, que eu comece a colocar isso em prática. Porque senão, gente, infelizmente, as nossas orações serão recebidas, né? Com toda certeza elas serão recebidas, mas a ajuda vai demorar um pouco, né? Porque vai esperar a nossa mudança, vai esperar a nossa transformação, não toda, tá? Mas pelo menos uma gotinha de transformação. Pelo menos um pouco. Para que eles possam ver que há pelo menos um mínimo de merecimento naquilo que eu estou pedindo. Caso contrário, eles vão esperar. Né? Nós somos seres imortais, nós somos espíritos. Precisar, voltaremos aqui quantas vezes forem precisos. Tá certo? Agora, quem define o número de vezes sou eu. eu vou ser somos nós. Porque o número de vezes que eu voltarei vai depender do meu progresso moral e espiritual, né? Com relação ao que nós temos aí que o Cristo espera de nós. Nosso tempo já deu aí, não é isso, Marcos? Deu nosso tempo aí. A nossa mensagem é essa. É bom, né? Já que a gente tem que fazer essa mudança para poder ter isso aí. Amanhã é o dia internacional de prometer qualquer coisa, né? Principalmente a mudança, né? Que é para o ano que vem já, né? Que o ano que vem... Então, que comece mesmo. Que comece mesmo, né? Que a partir de sábado possa nascer, seja o Natal de novo, né? Para muitos de nós, que seja Natal aí no dia primeiro, porque é o renascimento, né? Desse espírito que quer agora traçar a sua nova caminhada. Porque senão, realmente, nossos pedidos ficarão para depois, já que a gente está deixando a nossa evolução para depois. E o que a gente... O Jurandir, que não seja só um ano novo, que sejamos mulheres e homens novos, porque senão o ano não será novo. O ano é novo, nós podemos ser os mesmos, né? Não é? Senão, a gente fica sendo os mesmos, né? Então, nós somos espíritos em evolução. Não temos que fazer nenhuma promessa. Temos apenas que evoluir, tá? Mas se nos dá uma força, não é isso mesmo? Então, prometamos lá que a partir de amanhã ou de sábado eu vou passar... E faça mesmo, faça essa promessa para você, para você. E se comprometa, né? Faça um comprometimento consigo mesmo, de melhoria. Em todos os aspectos. Porque o grande ganhador é você, eu sou, eu somos nós. O Cristo não precisa da nossa melhoria, ele quer a nossa melhoria, mas eu preciso, eu preciso querer também, né? E muito, para que eu consiga colocar isso em prática. E aí, a gente vai poder almejar coisas melhores para todos nós. Então, vamos nos ajudar, porque eles estão querendo muito nos ajudar, muito. Nós aqui estamos fechando a porta, então vamos abri-la, mudando, né? a nossa forma de agir, pensar, falar, a nossa maneira de ser. E nos comprometer mais com o Cristo, mais com a doutrina, mais com a casa espírita, e mais com os irmãos necessitados e conosco mesmo. Esse é o nosso roteiro. Tá certo? Gente, um prazer estar com vocês aqui, mais um ano, né? Que foi difícil para todos nós, que 2022 possa ser melhor para todos nós, né? Que a gente possa realmente dar um salto maior aí, o nosso planeta, né? Assim a gente espera. E que Jesus nos abençoe, não nos deixe faltar a coragem, a fé, a paciência, a resignação para seguir em frente. Espero que o ano que vem sejamos juntos novamente, nos comprometendo cada vez mais, e paz para todos, um bom 2022, 2023, 2024, 2025, boa evolução para todos, que Jesus nos acompanhe e que essa casa possa manter-se aberta para os longos e longos anos, auxiliando aqueles que precisam de ajuda. Paz para todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E assim, o momento especial da nossa reunião é onde a gente tem a possibilidade de ser ajudado bem mais de perto pela espiritualidade maior, onde os nossos campos de forças, os nossos chakras serão trabalhados. Aproveitando a vibração do ambiente, queremos também transmitir essas mesmas energias para os lares que nos acompanham. Pedimos a essas famílias que coloquem o copo com água sobre a mesa, onde estiverem, para que as nossas energias, as nossas vibrações, possam contribuir para a espiritualidade, transformar isso em medicamento e aquele que fizer uso daquela água, certamente a alma será beneficiada. Mente sã, corpo sã. Se a gente cuidar da alma, o corpo adoece menos. Então, nós vamos ouvir algumas músicas vibracionais e depois o Jurandir vai fazer a prece para a gente, voltará o microfone, fará a prece para nós. De antemão, nós agradecemos o trabalho do Jurandir e pedir a Deus também proteção para ele de volta para casa, livrando do perigo. Então, vamos nos preparar nesse momento para um momento vibracional, onde os nossos mentores espirituais estarão conosco. Lembremos das pessoas que estão nos hospitais nesse momento. ou aquela pessoa que tem em casa doente que precisa da nossa ajuda, ou aquela criança que não dorme bem, que nessa noite os nossos anjos possam nos auxiliar. Elevemos nosso pensamento a mais alto mentre dizemos Jesus e vamos fazer a nossa prece depois do momento vibracional. Essa música que a gente vai colocar foi escolhida em função do trabalho que o Jurandir com muito carinho, com muito amor, sempre nos trouxe a todos nós, porque a mensagem dela, apesar de não ser uma música espírita, ela está completamente relacionada ao tema e à fala do Jurandir de hoje. que a mensagem dela Imagine acender Uma lareira com diamantes Imagine lapidar Uma joia de garvão Vai de encontro a razão São valores diferentes Mesmo possuindo enfim A mesma composição Deus está te preparando Para algo bem maior E o que você está enfrentando Só vai te fortalecer Diamantes são formados Sobre enorme pressão No mais profundo da terra Diferente do carvão Da mesma matéria prima O Criador nos formou Cada um com sua história De alegria ou de dor Trajetórias diferentes Alguns são resilientes Na forma de suportar Hoje você não entende Tudo o que está passando Parece que não tem fim É pressão a todo instante É que Deus está lapidando E forjando o teu caráter Para ser um diamante Você é um diamante Formado por Deus Que nasceu pra dar certo Por isso não desista Suporte a pressão Faz parte do processo Joia rara Ninguém vai tirar o seu brilho Nem o seu valor Você está guardado Você está guardado No cofre segredo No lábio da dor Você é um diamante Formado por Deus Que nasceu pra dar certo Por isso não desista Por isso não desista Suporte a pressão Faz parte do processo Faz parte do processo Joia rara Ninguém vai tirar o seu brilho Nem o seu valor Você está guardado No cofre segredo Do lábio da dor Você está guardado No cofre segredo Do lábio da dor Nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça As graças de Jesus Através de Bezerra de Menezes E suas legiões de companheiros Que eles nos assistam Senhor Consolando os aflitos Curando aqueles que se tornem merecedores Consolando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar Esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade E assistindo a todos quanto apelam por seu amor Jesus divino portador da graça e da verdade Estende suas mãos dadivosas Sobre aqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente Faz o divino modelo Através das legiões consoladoras Através das legiões consoladoras dos teus bons espíritos Amigos espirituais Dignos obreiros do Senhor Derramai as graças e as curas Sobre a humanidade sofredora Afim de que as criaturas se tornem amigas da paz Do conhecimento Da harmonia e do perdão Semeando pelo mundo Os divinos exemplos de Jesus Vamos elevar o nosso pensamento a Deus A nosso Mestre Jesus Rogando alta misericórdia divina para todos nós E vamos começar a nossa prece Senhor Agradecendo pela alegria em nossos corações Porque esta casa abriu as portas este ano Para todos nós Nossa angústia era muito grande De não podermos frequentar a casa espírita Mas com tua misericórdia Deus te deu esse presente E que nós pedimos de coração Que ele possa se estender a todas as outras casas Todas as outras igrejas Para que tenhamos um contato maior contigo Que isso ilumine a nossa caminhada Mas também que não nos falte coragem Paciência, resignação, perseverança, boa vontade Para seguirmos em frente Sabemos que estás conosco Mas queremos também estar contigo Ainda somos fracos Senhor E estamos buscando nos fortalecer Agradecemos a doutrina espírita Que nos dá essa força Que nos ajuda a compreendê-lo Para que possamos em mais breve tempo Colocarmos em prática teus ensinamentos Como tu desejas Que isso ilumine a todos nós Que tenhamos uma boa passagem de ano Com responsabilidade Somos cristãos Somos espíritas Que saibamos dar o nosso exemplo Mas que saibamos também compreender Todos aqueles que estão ao nosso redor Que ainda não puderam ver o Cristo Com a nossa ótica de vida Mas que são irmãos de caminhada Assim como todos nós Que o Senhor ilumine a todos nós Nos dê força, coragem Que a paz esteja com todos E que agora voltando aos nossos lares Possamos estar com as energias renovadas Bem animados e entusiasmados Para que possamos realmente promover essa transformação interna O Senhor ilumine a todos Agradecemos a todos aqui presentes A equipe espiritual Que tenhamos realmente um bom início de ano E se Deus quiser Nos permanecemos firmes cada vez mais dentro da doutrina Nos comprometendo conosco mesmo Obrigado Senhor por tudo Obrigado Senhor por tudo Que assim seja E nas vibrações dessa prece Pedimos permissão ao plano espiritual Para interromper aqui no plano físico a tarefa dessa noite Você que nos acompanha em casa Muita paz Feliz ano novo Feliz homem novo Feliz mulher nova E pra nós que estamos aqui Feliz ano novo pra todos nós Os desencarnados também Que esses companheiros também Na próxima reencarnação já possam nascer novos Tomara né E brevemente A gente tem a oportunidade de desencarnar Não vai demorar muito Cada um vai num tempo certo Mas nós sabemos Que a morte não existe Simplesmente Vamos devolver essa roupagem física Essa máquina perfeita pra Deus E a gente tem a oportunidade de retornar Mais renovados Tomara E nós temos algum recado Verso nós de Marcos O agradecimento da Joyce Ela diz Ótimo estudo Obrigada Jurandir Nosso companheiro Wilson Ferreira também Ótimo estudo Para reflexão Para iniciar o ano E a nossa querida Dri também Obrigado Jurandir Pelo estudo da noite Agradeço de coração Pela parceria O ano todo né Jurandir Esse e outros né E a nossa irmãzinha Neusa Maria Obrigado Jurandir Pelos conselhos Parabéns pelo estudo E nós agradecemos Também A tudo e a todos Obrigado Fica assim então O nosso abraço fraterno E o convite Para uma próxima oportunidade Quinta-feira ou sábado No Encontro com Jesus Feliz Ano Novo Feliz Homem Novo Feliz Mulher Nova Um abraço pra todos Feliz Ano Novo 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 Amém. 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 Amém.